Salve, salve, irmãs da simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez e chegamos chegamos aonde, Marcos? Chegamos aqui, Bruxelas, Bélgica, então esse vídeo vai passar no sábado e o próximo já vai deixar para segunda-feira pronto, então eu já posso afirmar para vocês que nós conseguimos fazer todas as cidades antes da atualização, não estou criticando atualização não estou só falando, que aí a gente conseguiu certinho, quando vier a próxima atualização a gente vai ter mais uma cidade, mais uma rota, e aí a gente faz já junto com o jogo, que bom mais uma coisa que eu queria e consegui chegar, que era nas rotas especiais ter feito todas, agora falta só completar o ATS, o mapa, deixando para lá, deixando para lá, deixando perdendo aquela energia, aquela animação, sabe? Vamos lá! Aí eu não foquei tanto, mas agora vai! Tô achando bom também que eu consegui pegar o barco rebocador, eu não sei se eu peguei na sequência na sequência de vídeos, mas de todo modo, tá aí hoje, uma carga diferente né, peça normal não é, então posso dizer com certeza, eu só não sei falar se essa foi a primeira melhor coisa bageia, e... então pouco se eu ferdua outra vez é muito difícil né e as laterais dela são altas, então, você pode subir É, o problema são as, é, mas aquele coisinha ali, é mais é para a placa, guarde-reigo tá, tá de boa. Não entendeu o que eu tô falando, não? Esquenta a cabeça não, doidece mesmo. É, pelo jeito nós vamos fazer uma conquista aqui de foto aqui. Então vamos lá, Amsterdã. Para quem nunca viu. Viri a direita. Amsterdã. 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 É legal, hein? Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. A barca é leve. Vire à direita. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.